Havia amigas hoje em dia que perderam papéis porque não deram pro diretor, entendeu? Existiu esse lugar. Existiu um lugar onde eu sentei pra pegar um papel e a pessoa falou, ah, então, você ia fazer a protagonista, mas você não tem cara de virgem. Uau. Virgem tem cara? Jura que rolou isso? Você ouviu isso na época? Ouvi. E... Só pra curiosidade, quem pegou esse papel? Ah, mas se eu disser, você vai saber quem é. Quem é a pessoa que tem cara de virgem pra pegar o papel, gente? Muita gente tem cara de virgem. E quando você olhou essa pessoa, você falou, ah... Cara, eu tenho cara de vir, Jura. Eu super colocaria você nesse papel, gente. Não tô entendendo. Pois é, também não entendi. Mas, enfim, é um pouquinho desse buraco que a gente vai se enfiando. É tipo uma mão na sua coxa num jantar, sabe? É um... Vem cá conversar só eu e você. É, nossa, como você tá bonita hoje. Disso, desde todo o papel eu tinha que estar dois quilos mais magra. E eu sempre fui magra, Rafinha. Então, já vem a pressão estética pra menina que fala, não, tem que estar magra, tem que estar magra. Se eu não tiver magra, eu não tô na próxima novela. De eu sentar pra comer numa externa e falar, não, sobremesa não. Era um lugar assim. E tão pouco a gente denominava isso. A gente apontava, sabia o que tava... Claro, não, sobremesa não, não posso engordar. Sim.